A gente tá num momento de planejamento da temporada 2024, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. E o que eu considero o planejamento? O planejamento pra mim... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui... Agora foi. O planejamento pra mim é basicamente a gente criar cenários na nossa cabeça e se precaver pra que os cenários negativos, o Atlético sempre esteja preparado. Porque os cenários negativos, eles vão acontecer na temporada de qualquer time. Mesmo os times que ganham tudo, eles tenham algum momento de inconstância. Talvez o time que tenha mais encantado o Brasil nos últimos anos, pelo menos a grande mídia, seja o Flamengo de 2019. O torcedor do Atlético lembra muito bem qual foi o momento de instabilidade do Flamengo de 2019. Palmeiras de 22, campeão brasileiro, viveu um momento de instabilidade. Qual foi? A queda na Libertadores pro Atlético. Então, assim, é normal de qualquer time, é normal de qualquer instituição ter esse momento que as coisas balançam. Mas se você tem um bom planejamento, se você tem um planejamento que te garanta planos B, planos C, planos D, você tá mais pronto pra encarar a tempestade. Você tá mais pronto pra, quando você estiver em alto mar e as ondas batendo no teu barco, você saber que você tá preparado e que aquilo em algum momento vai passar. Mas pra você saber passar dessa tempestade em alto mar, pra você saber passar desse momento de turbulência, eu acho que você precisa ter os melhores possíveis do seu lado, os melhores profissionais que te dão uma sustentação, seja na diretoria, seja na comissão técnica, seja dentro do elenco, pra quando a gente precisar a gente não ver uma brecha. Ah, mas pô, cadê aquele cara? Ah, não tem. Ano passado a gente precisava de diretor de futebol, não tinha. Ano passado a gente precisava de várias posições, porque a gente foi perdendo atletas, seja vendido ou seja por lesão, não tinha. Então, o momento do Atlético é entender, é pensar, é especular situações, pra que o Atlético ele possa se precaver, tampar todas as brechas, tampar todos os buracos do elenco. Por isso que eu trago uma lista aqui de cinco nomes, que ainda não estão no clube, mas que eu acho que faltam pra o Atlético entrar na temporada completo, ou pelo menos muito bem servido. Pelo menos sabendo que os desafios vão aparecer, mas que o clube ele vai estar preparado pra encarar esses desafios. E o número cinco, eu já falei com vocês, não sei se o Atlético vai no mercado nesse momento, acho que deveria, acho que o Atlético ele olha pro mercado de uma maneira que poderia se precaver, poderia entender que potencializando essa posição que hoje a gente tem esse volante mais fixo, só o Hugo Moura, né, o próprio Eric, que é o titular da posição, é um jogador de mais mobilidade, é um jogador de mais chegada na frente. Então eu contrataria um camisa cinco mais defensivo, um camisa cinco que desse um pouquinho mais de estabilidade, um camisa cinco que protegesse melhor a área. A gente já falou que daqui várias e várias vezes, como o Atlético, ele sofreu por ter um meio campo de pouca pegada. Então eu olharia pro mercado nacional, mercado internacional, tem um jogador do Belgrano que eu gosto muito, que é o Longo, que é um belíssimo volante, já que tá com boa relação ali com o Belgrano, por que não fazer uma propostinha pelo Longo? Então assim, eu acredito de verdade que um camisa cinco seria uma peça muito útil. Não que eu ache o Hugo Moura o cara mais podre do mundo, não. Não acho um belo volante. Acho que teve alguns momentos de destaque até na temporada, dando uma resposta positiva, mas eu sinto que o Hugo Moura não tá tão focado no clube, cara. Não é nenhuma informação de bastidores, não. Eu falo pra vocês quando eu sei que alguns jogadores estão vivendo um momento de descompromisso, mas o Hugo Moura parece sempre que tanto faz por tanto fez pro Hugo Moura. Assim, se o Hugo Moura for pro Vasco ou pro América Mineiro, eu fico muito tranquilo de falar forte abraço, tá? Muito tranquilo mesmo. Então, acho que um volante é uma brecha que ainda existe nesse elenco do Atlético. Número quatro, lateral direita, né? A gente vem falando bastante sobre a lateral direita, existe toda a expectativa em relação ao Godoy, que internamente se acredita que é o cara pra solucionar a posição, um cara de desequilíbrio, um cara que vai te entregar alguns gols, muitas assistências ao longo da temporada. Eu acho que seria um reforço de peso, eu acho que, assim, aquele jogador que você monta esquema tático pro cara render mais do que os outros, sabe? Talvez, enquanto eu esteja gravando esse vídeo, o Godoy possa até ter sido anunciado. A gente tá na expectativa que o Atlético se acerte com o staff do jogador, que o Atlético se acerte com o estudiante, mas é uma posição também que, tecnicamente, a gente vê uma necessidade de reforço, né? Porque existe aquela questão, você às vezes precisa de reforço por uma questão quantitativa, de você ter, sei lá, um bom jogador, mas você precisa de mais jogadores pra posição, e da questão qualitativa. Eu acho que a lateral direita é uma questão qualitativa. Eu acho que a gente precisa de qualidade em relação ao Madson, de quantidade também, né? Porque a gente só tem o Madson, mas um cara que entregue mais que o Madson, não basta chegar, por exemplo, um Claudinho do Criciúma pra reserva. Acho que aí a brecha, ela continuaria sendo muito viva. Número 3, um camisa 9, velho. Um camisa 9. A gente também tá na expectativa do Mastriani, é uma negociação que eu acredito, por tudo que eu apurei, que tá mais perto de ser sacramentada. Mas é aquilo, a gente fala de um time que cria muito, a gente fala de um time que produz muito, e a gente precisa de um camisa 9 pra fechar essas jogadas. Um camisa 9 de área, um camisa 9 que desequilibra, que ganha jogo. A gente tem que entender, cara, que o bem mais precioso do futebol é gol. Se você tem um jogador que tem facilidade pra te entregar gol, meu irmãozinho, você tem que ficar feliz, cara. Você tem que ficar radiante. Então, assim, a expectativa é que a gente tenha esse camisa 9 com capacidade de nos entregar gols, de nos entregar vitórias, de nos botar numa posição de briga de algo maior na temporada. O próprio Mastriani, que é o nome que a gente sabe que é a prioridade do Atlético, cara, ele manteve o América Vivo muito tempo no Campeonato Brasileiro, que o América já era pra ter sido rebaixado. Ele manteve o América Vivo na Copa Sul-Americana num grupo dificílimo. Ele manteve o América Vivo na Copa Sul-Americana, por exemplo, em confrontos contra o Bragantino, que foi um time que brigou na parte de cima da tabela. Então, faz diferença você ter um camisa 9. Faz muita diferença. Número 2. Eu acho que é a situação que eu mais falo, que é de diretor de futebol. Porque eu tô há muito tempo falando do Atlético. Precisa de um diretor de futebol. Atlético precisa de um diretor de futebol. Atlético precisa de um diretor de futebol. E cadê o diretor de futebol mesmo, rapaziada? Se você me responder que ainda não tem diretor de futebol, você tá certo. E o Atlético, ele é um clube de? Exato, futebol. Qual o carro-chefe do Atlético? Exato, futebol. Porque assim, beleza, você tem o Lara, você tem o Agnaldo, você tem o Volpato, você tem o Petralha, você tem o Rodrigo Gama Monteiro. Isso tudo é verdade. Não que a diretoria do Atlético esteja vazia. Mas tu precisa de um cara que chegue ali no campo de treinamento, você precisa de um cara que chegue ali pra comandar algumas decisões como premiação, pra conversar com os jogadores, pra mostrar pros jogadores que eles estão sendo vistos, pra mostrar pros jogadores que eles estão sendo valorizados. Então esse cara de trato com o grupo é fundamental, velho. E precisa entender de bola, é óbvio. Porque não adianta você botar ali um cara num cargo alto se ele não tem essa capacidade de entender se a decisão é boa ou não, se o trabalho do treinador é bom ou não. Então assim, não adianta só ter um diretor de futebol. Um diretor de futebol competente, diretor técnico. Número 1, pra gente terminar, treinador, né? Acho que assim, todo grande time precisa de um treinador, todo grande time é potencializado por um nome que comande equipe, que influencie no grupo como um todo. Porque eu acho que se tem uma peça que tem condição de influenciar nos 30, 35 jogadores, é treinador. E acho que poucos conseguem isso no Brasil. Mas, de qualquer maneira, sempre existe expectativa. Acho que o Abel, por exemplo, é um cara que consegue. Seja o Dudu, seja o Veiga, seja o Hendrick, seja o Rony. Todos ali tem o toque do Abel, mas seja o Garcia, seja o Naves, seja o John John, seja o Luiz Guilherme, seja o Jailson, seja o Flaco, todos têm o toque ali do Abel. Então, o Atlético, como a gente conversou mais cedo, precisa parar com esse trauma e precisa entender que um treinador só vai fazer bem pra ele. O treinador só vai fazer com que ele seja um time e um clube ainda melhor. É isso que eu trago pra vocês. Valeu, pessoal? Cinco peças que ainda faltam. Se você acha que eu esqueci de alguma, é só comentar aqui embaixo. Tamo junto a nós. Tchau. Tchau.